A prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, suspeito de planejar a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes, escancarou o poder de influência do crime organizado nos órgãos oficiais do Estado. Outros três comandantes da corporação também foram presos nos últimos anos. O envolvimento de Rivaldo Barbosa na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes foi uma surpresa para a família da vereadora, mas não uma novidade na Polícia Civil do Rio. Antes dele, Álvaro Lins e Ricardo Halak também foram presos por lavagens de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção. Em 2022, a prisão de Alanturnovsk revelou o elo entre policiais e o jogo do bicho. Ele era suspeito de receber propina e participar de um plano frustrado para assassinar o contraventor Rogério de Andrade.